Dicas de leitura, autores e livros. Apesar de sua frieza com os pacientes, ela tem um consultório bem sucedido, mas aos poucos ela vem perdendo lugar para um pediatra humanista, um que trabalha com doulas, parteiras, que acompanha até partos em casa. A partir daí, Cecília vai investigar a vida das mulheres que seguem esse caminho do parto natural e da medicina alternativa, práticas que ela mesma despreza e despreza profundamente. Enquanto isso, Cecília vive uma relação com César, que é pai de uma das crianças que Cecília acompanhou o nascimento como neonatologista, e é esse menino que irá despertar sentimentos que nunca antes ela experimentou. A Pediatra é um romance curtinho, 160 páginas. É uma leitura sem rodeios, direta, que nos dá a chance de nos encantar e desencantar facilmente com essa protagonista. Cecília tem um pouco de cada um de nós. É uma personagem multifacetada, sarcástica e frágil. Nem mocinha, nem vilã. Quase uma anti-herói. A Pediatra de Andréa Del Fuego, publicado pela Companhia das Letras, pode ser encontrado tanto na versão impressa quanto na digital. A gente encerra com um trechinho do livro na voz de Rita Zumba. Até a próxima. Boa leitura. O consultório estava agitado. Outono, as crianças chegavam com a olheira, musculatura flácida, tosse e coriza. Tratei todo mundo havendo a mesma receita salva no laptop. Mudava só o nome. Os partos haviam rareado. Apareceu um neonatologista novo na área. Ele visitava os bebês em casa depois do parto, entrava pegando água na geladeira, usava óculos de armação colorida, tinha experiência dentro e fora do país. Havia criado técnicas de conforto ao prematuro em hospital público de referência. Não cobrava uma fortuna e fez amizade instantânea com a obstetra que sempre fechou parceria comigo. Quem ela indicasse virava moda. Ela dava depoimento em toda a reportagem sobre ginecologia e obstetrícia, cobrava caro. Eu sabia que o neonatologista simpático era uma onda. Não ia durar muito. Uma enfermeira da maternidade deixou escapar que ele orientava o pai a dar o primeiro banho no recém-nascido e fortalecer assim a interação parental. Para isso, colocava o pai de cueca debaixo do chuveiro segurando o bebê, deixava o box aberto para orientar de olho no pai. Logo, a obstetra retomaria com a profissional antiga que apenas entregava aos pais o recém-nascido limpo e embrulhado na manta sem excessos. Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada. Fazia bem feito feijão com arroz. Dicas de leitura Autores e livros